Então eu inicio a live muito feliz, porque Dr. Percy me manda essa foto maravilhosa, que é a técnica que eu vou falar agora. Olha que lindo, lindo, né? Ó, maravilha. Olha o resultado, espetacular. Espetacular, não tenho o que falar, né? Simplesmente lindo. Olha isso aqui. Vamos ver. Olha isso aqui. Isso me emociona, porque você vai perguntar. Um doutor que está a, vamos colocar aí, sei lá, 3 mil quilômetros de distância da onde que eu estou fazendo essas coisas. E eu já visitei a clínica dele, cada caso. Isso aí, assim, cansa fazer live? Cansa. Mas isso aqui que me empolga, meu. Quando você vê tratamentos, assim, de pessoas a 3 mil quilômetros, fazendo tratamentos, assim, que não daria como tratar fazendo a técnica tradicional. De repente você vê algo, assim, que ele te manda. Olha que coisa linda, né? De novo. Olha isso aqui. Como? Como que você vai conseguir colocar o canino aqui, se não distalizar? Está distalizando para sair da raiz do incisivo lateral. Lindo. Vai vir para cá. Depois segue o rumo e segue o rumo. Espetacular, meu. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar, meu. Espetacular. Parabéns, doutor. Seguimos em frente. Vamos a publicar. Ou vamos publicar. Ou vamos divulgar. Vamos divulgar teu trabalho, que é, assim, diferenciado do Peru, com muitos profissionais, assim, graças a Deus. Assim, eu conheço muito profissional bom nessa ascensão da ortodontia peruana. Parabéns, doutor. Siga em frente aí, que teu país vai dar a volta aí, tá? É estabilidade momentânea, de eleições, tudo vai dar certo. Então, jovens. Depois de iniciar a live com tudo aqui. Com esse show do doutor Percy. Ele fez exatamente a técnica de tração aberta, tração aberta de canino. Vocês podem ir perguntando, tá? Não há erro. Ó. Vamos lá. Hoje, live 19h09. Até 19h25. Beleza? Vamos falar da... Vamos falar o básico de tração aberta em um caso clínico e... Maravilha. Tração aberta de canino. Quando eu falo tração aberta, sempre vai ser canino por pálato. Uma técnica desenhada, descrita pelo doutor Chris Chang, de Sinchu, Taiwan. Então, a tração de canino aberta, sempre por palatino. A técnica vai se dividir em duas etapas. Tomografia e técnica cirúrgica, sendo que a técnica cirúrgica se subdivide em duas fases. Fase cirúrgica em si... Sendo que não tem o sétimo passo, que seria a síntese, porque a técnica chama técnica aberta. Então, esses seis primeiros passos. Fase 2, instalação do DAT e ativação do DAT. Então, entre a primeira fase, que é a cirúrgica, e a segunda fase, que é a biomecânica, nós levamos 30 a 40 dias. Correto? Basicamente, o que o doutor Percy fez lá? Não adianta eu levar o canino... Vamos lá. Não adianta eu levar o canino para a posição dele. Eu tenho que distalizar... Eu tenho que distalizar... Eu tenho que distalizar o canino. Broca diamantada esférica. Abraço aí, doutor Helio, também. E depois eu vou colocar o cimento cirúrgico por sete dias. É isso que eu faço. Então, eu estimulo uma autoerupção do canino. E aí eu vou para a segunda fase, depois de 30 a 45 dias. Biomecânica. Distalizar. Então, eu não coloco um dispositivo pequeno. A sacada é colocar um dispositivo maior, porque eu quero distalização e não quero uma intrusão, como um dispositivo pequeno. Ó, vai distalizar e intruir. Não quero isso. Quero distalização e extrusão. Entendeu toda... Vocês entenderam toda a lógica... Um abraço aí, professor Marco de Quito. Vocês entenderam toda a lógica da mecânica. Vamos lá. Quem não está acostumado a fazer cirurgia, pega o seu cirurgião, assiste os vídeos no YouTube. Põe lá canino aberto, técnica de canino aberta. Eu te falo o seguinte. Todos os alunos que fizeram o curso, todos que tiveram essa oportunidade de ter um canino por pálato, todos deram certo. Porque tem passo a passo. É muito confuso. Quando eu falo aqui, claro que eu sempre gosto de passo a passo. Uma das dificuldades que eu tive na minha formação é que muitos cursos que eu tive, eu não tive passo a passo. Então, a partir do momento que eu conheci o Rangsi... Vou mostrar o jovem Rangsi. Calma. Calma. A partir do momento que eu conheci alguns jovens aqui, como esse professor... Está vendo esse jovem? Gênio. Professor Rangsi da Tailândia. Gênio. Gênio porque... Ele me ensinou o que eu aprendi com ele. É mexer e falar para o aluno passo a passo com figura. Não é texto. Figura. Ele falou, não escreva no slide, que o aluno não capta. Se tiver figura, ele vai captar mais. Isso aqui eu aprendi com ele. Simplicidade e fome de conhecimento. Porque tudo que eu mostro aqui, desenhado por mim, por Rodrigo Milani, faz parte do aprendizado. Se eu jogo o texto aqui, vocês não vão captar. Então, nós acreditamos passo a passo. Então, eu aprendi com o Rangsi isso. Mostrar tanto para o paciente como para o aluno. E aprendi com o jovem aqui, Cristiang. Step by step. Passo a passo. Ok? E aprendi com esse outro professor, John Lin. Temos que fazer o tratamento mais conservador possível. Então, eu venho dessa escola. Por isso que falam, Fábio. E aí, meu? A dificuldade que eu tive. Não teve dificuldade. A partir do momento que eles me ensinaram a fazer passo a passo. Eu vou fazer com meus alunos, meus colegas e meus pacientes. Claro que para o paciente... Para o paciente, eu não preciso mostrar a parte cirúrgica. Não são todos que vão gostar daquilo. Ok? Então... Vamos lá. Você fez aquilo. Que eu te falei. Passo a passo lá. Mostrando. Vai. Volta. Certo? Nós temos que desestalizar. Por quê? O que vai acontecer é que muitos desses caninos já estão... Principalmente... Desculpe. Muitos dos incisivos laterais já sofreram alguma reabsorção. E ela piora porque nós tentamos... Movimentar o canino para a posição. E ele fica tocando na barreira que é a raiz. Olha lá. Está vendo? Agora, se eu pego esse canino e... Levo para a posterior... Fica mais simples a mecânica. Faz todo sentido. Tá? Então, o paciente aqui... Que ficou... Três anos... Nessa situação aqui... Nós tiramos tudo... E... Voltamos para... E fizemos a técnica de canino aberta. Só que a técnica... O grande segredo da parte cirúrgica... É fazer o bisel. Se não fizer o bisel... Não vai ter uma autoerupção do canino... E... O acesso vai fechar. Depois de sete dias... Olha lá que bonito. Depois de... Dois meses... Botão e biomecânica. Porque eu tenho que tirar daqui... Simples, né? Eu tenho que distalizar... Olha lá que show. Aí vai ficar fácil para colocar em posição, né? Olha lá. Completamente lindo. Posso usar outro parafuso? Pode. E vai direcionando... Vai fazendo essa biomecânica... Essa... Vai trabalhando na rotação, né? Olha lá. E aí vai... Amarrando a distância... E... Entrou. Correto? Vocês entenderam a jogada? O que que é a técnica de canino aberto? Então é isso. Agora eu vou pegar algo... Que eu quero complementar aqui. É isso. Amém. Caramba, queria mostrar o bisturi elétrico, mas acho que não vai rolar não. Bisturi elétrico vai ficar para a próxima live, hein? Beleza, bisturi elétrico, vou mostrar na próxima live. E agora quero complementar aqui com um caso para a gente encerrar a live de hoje. Então, é o seguinte, essa jovem fez a cirurgia e depois de dois meses, um mês e meio, eu vou fazer a biomecânica. Reparem, aqui, botão, certo? E anestesia. A anestesia tem que ficar isquêmico, tá? Não é uma gota de anestesia, não. Olha lá. Pálato é a melhor região para trabalhar, tá? E anestesia, vai fundo. Olha lá. Vocês entenderam a jogada? Eu tenho que distalizar o jovem aqui e depois eu vou colocá-lo na posição. Se depois tira a gengiva, tudo certo. Olha lá, a situação daqui para cá. Certo? Não adiantava eu levá-lo daqui para cá. Tem que distalizar. E fica bonito assim. Vamos ver o que é isso aqui que eu não lembro. O canino indo direto para o fio. Olha lá. Olha lá. Trazendo o canino bonitinho. Claro que vai precisar de torque depois, né? Tem que fazer. Vai precisar de torque. Certo? Mesmo eu invertendo o bracket aqui para ter um ganho na raiz. Torque vestibular de raiz. Olha. Vai precisar de torque. Por que que eu deixo aqui? Veja bem, olha. Vai finalizar a live, mas eu quero que vocês pensem. Levou mais de dois anos para o canino encaixar. Mas por que que está aqui? Isso aqui é outro. Por que que eu deixei aquele parafuso aqui, olha. Vocês vão entender agora. O que aconteceu na sexta-feira. Eu já vou tratar o sorriso de endival dela. Olha. Ah, eu sei onde que tem aqui, olha. Calma aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Que show, hein. Tá, voltando aqui. Por que que eu não tirei aquele dispositivo no palo? Porque eu vou fazer simplesmente a impactação na maxila. Isso aqui é instalando IZC. Sorriso gendival dela depois de dois anos de canino. Agora nós vamos tratar IZC. Dois na região anterior. Opa. E dois no palo. Entenderam a jogada? É isso. Agora isso aqui eu quero mostrar para vocês. Por isso que eu tirei o parafuso. Ah, uma coisa importante. Se no meio do tratamento o canino está muito profundo. Você está fazendo a biomecânica. Ele está vindo. Inflama a gengiva. Quem tem bisturi elétrico. Quem tem bisturi elétrico é legal isso aqui, hein. Ó, estou complementando, tirando aí o... Aquela gengiva, ok? Aquele tecido mais inflamado. Jovens. Maravilha. Ok. Amanhã teria live, porém eu participo de um grupo de estudo que quem quiser participar vai estar lá. Eu vou dar uma aula para o grupo da... Dilene Marques. Então... Richard Carapaz ganhou. É o tour de Suíça. Oi. Oh, maravilha. Sou fã dele. Eu não seguia o tour da Suíça. Mas eu acompanhei aí. Sim. Parabéns aos equatorianos. Fanzaço desse ciclista aí. Doutora Alda. Quanto custa o bisturi elétrico? Não sei, mas não tenho certeza. O Telegram, acho que tem a marca lá. Alda. Eu paguei mil, mas faz muito tempo, né. Deve estar uns dois mil. Por aí. Deve estar. Então... Dá um Google aí. É legal, tá. Eu gosto muito. Sabe aqueles dentes que você quer aumentar... Você quer aumentar a coroa para fazer uma boa colagem? É isso aí. Tá bom? Jovens. Eu vou nessa porque 19h30 eu tenho uma reunião a fazer aí com... Com o professor Vicente aí. Valeu? Ah, deixa eu ver se tem perguntas aí. Tá sumida hein, Alda. Tem que aparecer. É caro o bisturi elétrico? Não. Coral Dente. O segundo parafuso já perfura onde vai entrar o novo canino? Ah, o Coral perguntou. Sim. Ah, coloquei lá pra... Depois tira ele quando chegar perto. Não tem erro não. Então... Hum... Mais seguro. Grande mestre... Doutor... O Fernando Manhãs está aí também? Ô, Manhãs. Um abraço hein. Não vi. Felicidades gente. Ô, desculpa viu. O pessoal cumprimentando. Foi show. Eu fiquei concentrado aqui. Hélio... Hélio faz cada... Caso hein meu. Ó... Se ligam nesse Doutor Hélio aí. Hélio Castelo. Se ligam nele lá do Ceará. Certo? Falou galera.